Música Neste primeiro momento, vamos direto conferir as informações só com Domínios TV, neste quadro fantástico com a nossa arquiteta Miriam Rodrigues. Música Mar azul piscinas, mais de 25 anos de experiência e agora com uma nova loja, ampla e moderna, oferecendo uma vasta linha de equipamentos e acessórios para todos os tipos de piscinas, banheiras e spas. Grupo AdServe, mais de 20 anos no mercado de terceirização, serviços e segurança patrimonial. Problemas com inadimplência condominal? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Olá Vera, hoje vamos conversar com a primeira síndica profissional de Balneário Camboriú, a Giovana Menegate, que é formada em Sociologia e Direito e ela também atua como uma das diretoras do Secov. A Giovana também foi premiada como destaque por excelência em vários condomínios que ela atua. Giovana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, no nosso quadro. E a gente gostaria de saber como que é administrar tantos condomínios e qual que é a receita do seu sucesso. Então, boa tarde Miriam, boa tarde Vera, boa tarde telespectadores. Obrigada pelo convite para participar dessa entrevista. Para administrar os condomínios, primeiro você tem que gostar da função que você tem. Você tem que saber conduzir esses condomínios através de conhecimento. A primeira coisa que eu faço quando eu sou eleita e começo a gestão é ir no topo do edifício para ter o conhecimento dele e daí venho vendo todas as necessidades até a última coisa que é a cisterna, que geralmente é no subsolo. Então, vejo todas as necessidades do edifício. Depois eu faço um planejamento. Esse planejamento vai falar todas as manutenções que eu tenho que fazer, todas as aquisições dentro da previsão orçamentária que foi feita no início do ano. Eu conto também sempre com o apoio dos meus conselheiros para que a gente possa ter um melhor auxílio dentro do condomínio. E temos que fazer as manutenções que são as corretivas, mas também temos que lembrar de fazer as preventivas para que antes de ocorrer o problema, nós já estamos com a solução já encaminhada. Temos que contar também com os nossos funcionários, porque tem que ser bons funcionários e capacitá-los para que eles possam estar exercendo essa função. E, por último, também temos que contar com os prestadores de serviço, que é importante a gente ter prestadores profissionais e com qualidade no seu serviço. Inclusive, essa é uma das grandes vantagens que tem o condomínio estar contratando um síndico profissional, né? Porque ele já vai ter toda essa experiência, essa bagagem do próprio relacionamento com esses fornecedores, saber quem trabalha certinho, né? Porque eles vão estar atendendo uma síndica que tem vários condomínios. Então, essa sintonia é bem importante. E, Giovana, no começo da sua carreira, conta para a gente porque você já é síndica profissional antes do boom, né? O imobiliário de Balneário Camboriú. E quais foram os desafios dessa época? Miriam, em 2005 foi quando eu comecei a carreira de síndico profissional e o meu maior desafio foi justamente convencer os condôminos de que um síndico morador, um síndico que era externo ao condomínio, ele faria o trabalho tão bem quanto um síndico morador. E por eu não estar morando no edifício, então eu coloquei o meu telefone à disposição 24 horas, para que eles tivessem mais segurança. E também, comentei que passaria nos edifícios todos os dias, né? Para que eles tivessem essa segurança. E o trabalho do síndico profissional? O que você diz? Quais são os conhecimentos básicos que um síndico precisa ter? O síndico, ele tem que ter conhecimento em várias áreas. Ele tem que saber um pouquinho de engenharia, porque ele vai estar trabalhando com a parte de manutenções, vendo os prestadores de serviços que vão estar fazendo serviços no edifício. Vai ter que saber um pouquinho de decoração, porque ele vai estar trabalhando para deixar harmonioso o ambiente para os condôminos. Ele vai ter que saber um pouquinho de direito, porque ele vai estar trabalhando com normas, leis e todas as partes de convenção, de condomínio. E vai trabalhar também, tem que saber um pouquinho de psicologia, porque ele vai estar trabalhando com os conflitos no edifício. Então, inclusive, principalmente essa questão da inteligência emocional, né? Qual que seriam os conselhos? Alguns conselhos que você poderia dar para quem está começando essa carreira de síndico profissional? O conselho que eu daria é assim, ter paciência, saber ouvir, trabalhar junto com os conselheiros e com os condôminos, em parceria. E também, a primeira frase que eu usei é gostar do que você faz. Então, esses são os conselhos que eu dou para os que estão iniciando a carreira de síndico. Giovana, a gente gostaria de parabenizar pelo seu trabalho diferencial que você está trazendo para os condomínios, né? A área condominal agradece. E a gente também agradece a sua participação como colunista da revista Só Que Condomínios, na participação dos eventos e para estar trazendo sempre essas novidades e contando a sua experiência aqui, tanto para os síndicos, mas também para os moradores entenderem como é que funciona o trabalho do síndico profissional. Tá, Miriam, eu que agradeço, a Vera também, eu agradeço pela oportunidade. E sempre quando eu puder contribuir com vocês, eu estarei presente no programa. E sempre quando eu puder contribuir com vocês, eu estarei presente no programa.